É, meus amigos, a galera aí responsável por Mortal Kombat Trilogy Remake em 4K, que é aquele pessoal lá do iBalist, que a gente já trouxe vídeo aqui no canal pra vocês, estão a todo vapor aí trazendo mais novidades desse jogo delicioso e essa semana eles trouxeram mais algumas renderizações de personagens pra gente e um vídeo com cenário e mais movimentação de personagens e é sobre isso que nós vamos comentar aqui hoje com vocês e eu não estou sozinho porque eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é a Lanios com renderização em 4K pra vocês aqui. Exatamente, rapaz. A Lanios com renderização em 4K, que não está em tela cheia no vídeo, agora ele está, olha só que coisa maravilhosa. Vamos lá para mais um videozinho delicioso de Mortal Kombat aqui no canal pra gente poder conferir essas renderizações. Então já aproveita e deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. O barriga do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Lanios. Deixa eu trocar a nossa tela aqui pra essa galera começar a ver essas bagacinhas que a gente está trazendo aqui pra eles. Primeiro de tudo, nós temos que mostrar a Lanios renderizado aqui de uma forma muito mais linda, muito mais maravilhosa só. Nem parece direito, né? É, então... Está até comentando com o Carlos a gravação ali embaixo, aperta que vocês não fazem ideia de como é ruim, meu amigo. Exatamente, cara. Reparem aqui, ó, na calça do Lanios, como é que o negócio está enrugado de tanto estar apertando, ó. Tá vendo? Eu fico imaginando, falando, mano, o Lanios foi castrado quando ele usava isso aqui. Mas puxa de um jeito, meus amigos. Enfim, memórias dolorosas. Pois é, cara, pois é. Essa daqui é a renderização que eles vão utilizar. Obviamente, eles devem dar uma polida, uma mexida um pouco mais e tal. Eles estão trazendo aqui só um vislumbre pra nós, né? Mas está bem da hora a gente ver o Shantzung, né, Lanios, do Mortal Kombat 3 aqui. Dessa forma, não aquele negócio totalmente pixelizado, igual a gente costuma ver nos clássicos ali. Olha só que foda, mano. Imagina esse técnico final. Cara, a qualidade, se fosse desse jeito, já estava bom, tá ligado? Sim. Eles estão fazendo um trabalho impressionante, né? Você vê que os caras estão fazendo um trampo sem nenhum tipo de investimento, não fala assim, né? É da hora, sabe? Tipo, não tem ninguém bancando eles, né? É isso que eu quero dizer. São apenas fãs mesmo de Mortal Kombat, né, a galera do iBalistic. Inclusive, no vídeo que eu trouxe da outra vez, eu até passei algumas informações a mais de jogos que eles já tinham feito e tudo. Desde aquela época lá, Lanios, que a gente fez aquele vídeo do remake do 1 e tudo mais, eles foram se desenvolvendo, fizeram mais jogos, integramam mais pessoas na equipe. E é tudo fã de MK, mano, e está fazendo essa parada agora. E aí, nós temos aqui mais um, vou poder mostrar pra vocês, que eles liberaram aqui, ó. Que é essa renderização da nossa querida Shiva, um pouco mais próxima aqui e tal. Da hora pra caramba também. Estão ansiosos pra poder ver um design dela de corpo inteiro, sabe, Lanios? Pra gente poder ter uma perspectiva legal de como é que vai ficar a Shiva do Mortal Kombat 3. E aqui uma imagem um pouquinho mais de lado. Olha só que da hora, mano. Tá muito bom. Eu queria saber qual que é a engine que eles estão utilizando pra renderizar o gaming, tá ligado? Eu falei no último vídeo, velho, eu acho que é um real engine mesmo, a versão... Ah, essa é a 4, né? Mas tá muito bom, sabe? Eles estão fazendo um trabalho muito legal. Dá pra ver bem aí a questão de trabalho de textura, de material. E aí, Lanios? Além disso daqui, eu acho que o mais interessante de tudo, na verdade, a gente tem mais uma imagem pra poder mostrar pra depois mostrar um videozinho. Que é essa daqui, do Cyrix e do Sector também. Nossa. Nessa renderização aqui e mostrando um cenário. Olha o cenário, Lanios. Tá muito bonito, né? No videozinho dá pra ver melhor. Sim. Sério desse Sector ali, poxa vida, tá impressionante, cara. Sim, tá muito impressionante e em termos de detalhes, assim, porque, igual eu falei, o jogo clássico, ele era muito pixelizado. Então, assim, certos detalhes a gente não conseguia perceber muito bem por conta disso. É um estilo artístico e por conta das limitações daquela época também, né? Muitos jogos são pixelizados hoje, né, Lanios? É por conta de um estilo artístico mesmo que o desenvolvedor adota e que realmente fica muito legal os jogos assim. Mas, aqui a gente consegue ver os detalhes das velas, esses escritos aqui, ó, nas paredes também. Minha câmera não tá em cima, não, beleza, não. As janelas aqui, o símbolo do Mortal Kombat no fundo. Olha só esse formatinho aqui do Shao Kahn, velho, ó. Logo embaixo. Então, assim, são muitos detalhes que no jogo pixelizado a gente não percebia tão bem, assim, entendeu? As diferenças de luz e sombra no ambiente, né? Sim, ó. Havia alguns lugares que têm maior oclusão, outros que têm maior espetacularidade. Tudo bonitinho ali com reflexões e sombras que a gente vai percebendo que, assim, aparentemente elas correspondem à posição da câmera e tudo mais, né? E aí, cara, a cerejinha do bolo, velho, desse negócio aqui pra nós agora, que eles lançaram recentemente, né? Foi um videozinho mostrando a movimentação de Scorpion e Baraka nesse mesmo cenário agora. Vídeozinho rodando em 4K aqui pra vocês. Vou até tirar o som, porque já tá rolando a musiquinha de fundo, né? E é só a movimentação dos personagens mesmo pra gente poder ver a questão da fluidez, principalmente. Olha isso, Alain. Olha isso, meu amigo. É aquilo que a gente sempre viu, né? A gente jogava e tal, a gente tá vendo as mesmas coisas aí. Só que, cara, tá muito bonito. Tá lindo demais. A iluminação do fogo trabalhando nas velas aqui na frente, sabe? O fogo aqui no fundo, ó. Meu, que trampo que esses caras tão fazendo. Eu não vejo a hora de ver o negócio desse pronto, sabe? Sabe o que eu fico imaginando, Alainius? Isso daqui, porque aqui eles só estão mostrando a movimentação dos personagens, né? Na pose de luta e tudo. E o cenário funcionando com alguns aspectos meio que mexendo, assim, né? O fogo aqui no fundo, o fogo aqui na frente e tudo. Mas eu quero ver, eu tô muito ansioso pra que eles lancem um vídeo de gameplay mesmo dos personagens lutando uns contra os outros. Com suas habilidades que a gente conhece muito bem e tudo. Imagina isso aqui, Alainius. Nossa! Isso é algo que eu acho que vai dar muito trabalho pra eles. Porque tem a questão de quantidade de frames, de animação dos golpes, sabe? Tudo isso. O Mortal Kombat 1 que eles fizeram antes era, né? Uma versão que tinha um gameplay mais lento. Então é mais fácil de trabalhar em cima disso. Esse daí tem vários combos, tem várias coisas que eles têm que fazer ali. Então tem muita coisa pra trabalhar nesse sentido. Eu tô bem curioso com o que eles vão entregar, né? E eu tô impressionado com a reluzência da careca do Baraka ali. Cara, tá um negócio impressionante, né, velho? Nem o Quan Chi tem uma careca brilhosa desse jeito. Olha isso, meu amigo. Não, e um detalhe você falando sobre o Baraka, que eu também tava prestando atenção nele aqui, que eu ia comentar. O rosto dele aqui, ó, porque no clássico lá, pixelizado, a gente também, como eu falei, né? A gente não percebe tão bem os detalhes. Olha o rosto do Baraka, velho, aqui, tudo enrugado. Esse negócio aqui na testa, assim, é parecendo meio que a sobrancelha. A gente sabe que não é, mas fazendo aquele formato até o olho. Os dentes dele, cara, destacados aqui. Tá muito bem feito esse negócio, velho. Meu Deus! Nossa, tá lindo, mano. Eu, particularmente, tô achando lindo demais isso daí. No fogo, lá no fundo, dá pra ver que eles precisam trabalhar a iluminação do fogo na parede. Sim, verdade. Eu olhei agora aqui e eu tô vendo que ele não tem interação nenhuma nesse sentido. É algo, como a gente falou, é algo que tá, que precisa de ser refinado ainda. Mas, olhando pros personagens aqui, né, e pra todo o resto ali, entendendo que é um trabalho em desenvolvimento, meu amigo... Pois é, mano. E o Alanis tá falando com propriedade, galera, que o Alanis é desenvolvedor de jogos. É. O cara manja, entendeu? Inclusive, vai ter jogo do Alanis no canal, se Deus quiser, em breve aí. Tá fazendo um de terror aí. Não, 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 não vai ter mais, não, gente. Não vai ter mais, não. Kickstarter vai começar aí, provavelmente, nesse ano, 2022, agora. Sim, e a gente vai divulgar aqui no canal pra vocês, viu, pessoal? Pra vocês darem uma força pro Alanis e pra equipe T lá que tá desenvolvendo esse joguinho. Vocês saberão mais em breve. Alanis, youtuber e desenvolvedor. Olha que delícia. Nossa, zorifício. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, trazendo mais informações de Mortal Kombat Trilogy Remake. Pra vocês. Obviamente, assim que for saindo mais novidades acerca desse jogo, a gente vai trazer aqui pra vocês. Se Deus quiser, um gameplayzinho, né, rodando aqui, lindo, maravilhoso, com essa qualidade aqui também, pra gente poder dar uma analisada. Então agora, comentem aqui embaixo aí o que vocês acharam de tudo isso que foi mostrado, o que vocês estão achando do projeto. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí, meus queridos. Até mais. E... Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma